Já ouviu falar em telhado verde? Pode parecer uma coisa da moda, mas na verdade essa tendência sustentável ajuda, em diversos aspectos, sua vida e sua rotina, cada vez mais urbana. Imagine manter a temperatura interna mais agradável e economizar energia exclusivamente por instalar uma cobertura de vegetação, que pode ser colocada em prédios e casas. Se você mora em uma cidade que ferve em calor, melhor ainda. Implica no uso cada vez menor de ventilador e ar condicionado, porque a quantidade de absorção do calor feita pelas plantas é maior do que o das paredes da sua residência. Imagine aquele aspecto urbano das cidades cobertas de cinza e um calor que emana de todos os lugares, beirando o insuportável, sendo totalmente suplantado por vários telhados verdes. Acabando com a onda de calor e deixando o clima muito melhor. Sem falar na aparência que melhora mil por cento. Mas, vamos aos prós e os contras para você analisar se realmente vale a pena ser sustentável. Benefícios. Os telhados verdes não propagam o calor, eles absorvem até 90 por cento dele, refrescam o ambiente, umedecem o ar, promovem economia de energia e ainda são muito mais eficientes que outros sistemas de cobertura, como a laje e telhas convencionais. Além disso, podem ser transformados em terraço para diversos tipos de usos. Se aplacam o calor e melhoram a umidade do ar, também deixam a qualidade do ar muito boa e todo o ambiente fica equilibrado. E não é apenas o calor, absorvem os ruídos, sendo ótimos como isolantes acústicos. E mais, previnem alagamentos e enchentes, pois ajudam na retenção de água da chuva. Desvantagens. Manutenção. O custo de instalação pode ser alto. Agora é só avaliar se as desvantagens pesam contra as vantagens e definir se você irá investir em qualidade de vida ou não. Música 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 Música